Música Fala galera, a gente é Plurinária e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos continuando Jornada Havaí, tá bizarro isso daqui, não é nem pra rimar não Mas tá realmente estranho, eu escutei um... sei lá, como se tivesse alguém andando de carro, avião Eu até pensei que era... como é que é o nome? Eu esqueci Wardrop, só que não era Wardrop, eu fiquei olhando mó tempão, umas duas vezes ainda Ou eu tô muito cego, nem sei como é que tá minha renderização Tá estranho isso daqui, tá estranho pra caramba Eu entrei aqui e fiquei arrumando as coisas, eu até preciso comer Juntei as balas, matei as armas, guardei alguns itens ali pra gente liberar mais o inventário Aí começam a acontecer essas bizarrices aqui Mas então, né, vamos dar sequência aqui E o episódio passado, se vocês não viram, vai tá na playlist aí na descrição Eu já limpei uma parte aqui Eu vou ignorar isso daqui E eu vou direto pra parte meio que subaquática que tem nesse mapa Pra ver o que a gente acha de bom lá Oi zumbi, tudo bem cara? Então, tá tranquilo aqui Vocês já acharam alguma coisinha interessante nesse mapa que tá escondido? Qualquer coisa já coloca aí nos comentários pra eu dar uma olhada Hoje não hein zumbi, hoje não Eu tô... Eu nem vi Eu vi que teve atualização, mas eu não consegui ver nada da atualização ainda Eu vou tá dando uma olhada E se tiver interessante eu trago um vídeo pra compartilhar com vocês Eu quero ver se eu tô nadando Nossa, sério, não tô nadando ainda, bota fé Tá bugado Eu vou fazer alguma coisa em relação a isso esse final de semana, se possível Desse bug que eu tô tendo aqui Se alguém também tá tendo esse bug, coloca nos comentários pra me ver Ou se foi corrigido pra você esse bug Já me avisa nos comentários Caramba, quanta vacina Aí sim hein Tá, chegou a área Que as coisas ficam um pouco complicadas pro nosso lado Ué, isso aqui não ia ver eu nunca Oxi, tava na cara do bicho O bicho tava viajando ali Não sei o que tá acontecendo com ele Essa cadeirinha aqui é boa Precisa de uma dessa aqui em casa Será que ela quebra? Caraca, que doido Não bota o pé Virei um vândalo das cadeiras agora Ó, consegui atravessar a cadeirinha Tá, aqui é a área militar Os militares não tomando conta dessa parada agora Isso aqui é uma palhaçada Isso aqui é uma porcaria Deixa eu pegar isso aqui Os remédios empanarem, né Porque não é merece Olha, tem alimento Isso aqui deve ser a... Eu esqueço o nome dessa parada aqui Mas é onde armazena os alimentos Aí faz sentido, né Esse lugar aqui Tá, vou pegar isso daqui Só pra conseguir arrumar a minha arma O meu blowtorch ficou lá na casa É, minha casa praticamente ambulante Meu blowtorch ficou lá Mas quando eu for lá eu já pego e arrumo as coisas E tem algum ponto desse mapa Que vocês querem que eu vá Já coloca nos comentários Eu vou tá dando uma andada no mapa Em off Pra ver o que são essas coisas bizarras Que estão acontecendo aqui Mas depois que eu andar por aqui Eu vou tá indo no ponto que vocês falarem Pra eu ir O mapa todo aqui, ó Só pra vocês darem uma olhadinha nele Eu tô aqui nesse ponto Olha, The Ailane Eu não posso ir lá, né Porque eu não consigo andar na água Eu afundo só Que nem eu mostrei ali Tô bugadão.com Tá zoadão o negoção aqui Tá triste Olha Numbi Corre pra nós, por favor Isso aqui é bom A gente tá aguardando Deixa eu pegar isso aqui Sai fora, vai Procura sua turma Vem não Ah, meu Deus do céu Bicho quer me atacar ainda Oh, sai que eu não ataquei Eita, meu Deus do céu Opa Morreu um, morreu dois Até que ele tá de boa Cheio dos remédios Meu Deus É, tem muito item Dropando Spawnando por aqui Aí tem pra caramba Vou até ignorar um pouco Pra não ficar com o inventário cheio Porque a gente não tem quase nada Ah Não Não bota o pé Eu tô achando que eu não vou conseguir descer aqui Ah Tristeza Não tem fim Ai Deixa eu sair Vai que eu bug e eu não consigo voltar Eu preciso de tanque de oxigênio E não tem aqui Eu vou ter que andar em algum lugar Tentar achar o tanque de oxigênio A máscara E voltar Se não Já era Que mancada Eu esqueci totalmente disso Ah, isso daqui Ó Vou mostrar pra vocês Essas lixeiras aqui Ah Eu trouxe um mod Que tem como vocês estarem Gravitando E usando essa lixeira Na casa de vocês Até pra armazenar itens Dentro dela Mó doido Não tem nenhum tanque de oxigênio Um tonque de oxigênio Aqui pra nós não Mas legal Só não tento passar em cima Que eu acho que eu vou cair Se eu cair ali eu morro Já que eu não consigo nadar Triste realidade Sofrência que eu tô passando aqui Minha gente Meu Deus do céu Voltar aqui pro carro E vamos tentar decidir Qual que será O nosso próximo objetivo E hoje eu vou aproveitar E vou arrumar a arma que eu tenho Zumbi vem até aqui Vai Eu não vou ficar desespero não Porque isso é muito devagar Anda mais lento que o zumbi Opa Vou tentar dar o ataque do direito Esqueci que eu tô cansado Salvei daqui Um Dois Beleza É Pra arrumar a arma Cadê minha arma? Tá na minha mão Daí não vai Não arruma assim né gente Beleza Coloquei ali a arma Tirei da mão agora Dá pra gente arrumar ela Precisamos de mais um scrap metal Um só Achei aqui Arrumada com sucesso Volta pra minha mão E já Elvis Vamos sair daqui E vamos para um próximo ponto Que a gente não afunde Morra Afogado Tem um ponto Peraí Deixa eu descer aqui Pra não gastar combustível Eu nem sei como é que eu tô de combustível 51% Dá Dá pra fazer alguma coisa ainda Ali Eu já vou em Kailua Conan Eu acho que eu vou nessa Kilohana Kilohana? Não Não É Cleal É essa área aqui Eu queria saber o que que O que que tem ali Mas eu também não vi Nessa Nem nessa Development Tá Vamos descer E vamos tentar chegar aqui Viagem longa Minha gente Simbora Se eu achar alguma coisa no meio do caminho Eu também já vou aproveitando E explorando Olha Tem uma área separada ali Ó Tem Eu tô vendo que tem umas casas Renderizo agora né Vai ter umas casas Eu vou tentar chegar ali Tá afastado A cidade já tá ali na frente Vamos dar um passo De chegar nessa cidade aí Deixa eu entrar aqui Nossa Eu nem lembro mais Onde é que tá Minhas coisas guardadas Aqui Tá Tá triste o negócio Olha que legal Essa casinha aqui Afastada Vamos parar por aqui Pra não ter perigo de nenhum Zumbi destruir minhas coisas E eu vou chegar no tiro Já Quero nem saber Tem que zumbi Nossa senhora Travou até a alma aqui Você Sabi Você vai destruir esse carro aí não Esse carro é meu Vou levar pra casa Nossa senhora Quase que eu já tomo Uma ardida no pezinho Eu nem ia ver nada Aqui tá de boa Tem um carro Estacionado aqui Bugado A roda dele tava Dentro do chão What the fuck Tem alguma coisa Que interessante Para nós não Bastante beisebol Isso é legal Deixa eu ver aqui Dentro dessa casa Nada Nada Infelizmente Ah Mancada Que isso Nenhum itemzinho Pra nós tá Pegando aqui Sério Tá vazio de item aqui Tem um chapéu Mas eu já tenho Não quero não Muito obrigado Triste reality Vamos tentar chegar na cidade A cidade já tá ali do lado Pra quem não conheceu Essa cidade Não reconheceu No caso É a cidade Que tem O parque aquático Aí o parque aquático Fica bem aqui Nessa parte de baixo Tem umas pedras Muito loucas aqui Que a gente pode estar explorando Tem Olha Deacone Tá aqui perto Também É onde tá o cruzeiro Ilhado Ilhado Não Não é naufragado Não é ilhado Estacionado Eu não lembro qual que é a palavra certa Mas onde tem aquele cruzeiro Parado ali Por tempo infinito Da nossa Essa areia cega Toma cuidado Tá Essa cidade aqui Tá de boa Eu explorei bastante Ela da outra vez Não Peraí Foi essa cidade Que eu explorei Da outra vez Pior que Eu não consigo Me recordar Não Não foi essa cidade Aí não Acho que foi Rio Que eu fui umas duas vezes Lá ainda Eu vou passar de carro Por aqui Tem que deixar um Ah O posto de gasolina Tá ali embaixo Chegar lá E proteger o carro E tentar abastecer ele Cortar caminho Que ninguém merece Sai Sai daqui Procure sua turma Entra aqui Beleza Espero não chamar muita atenção De zumbis Parar aqui Agora sim Vamos dar uns de ouro aqui Só pra fechar com chave de ouro Tem mais zumbi Matou um Matou dois Cadê o próximo? Oxe Não tinha um zumbi rastejando aqui não? Tá embaixo do carro Tá difícil hein? Oxe Mais um aqui Aqui não para Meu Deus do céu Uh Essa arma vai ser boa Já destruo ela Pega a bala E tudo mais Tá Vamos abastecer nosso carro Já estamos aqui Olha o parque aquático ali ó Chegamos no parque aquático Duas horas depois de viagem Pega aqui Já vamos abastecer esse carro aqui Porque tá triste Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem Já salvo o dia Mão um pouco aqui E abastece mão um pouco E fechou Ó o Vlothar está comigo Já vou corrigir Corrigir ó Consertar esse carro aqui Mas galera É isso aí Eu vou tá dando uma conferida aqui Pra ver o que que veio de interessante No update também Já trago pra vocês aí Compartilhando suas novidades Bora metralhar o like É muito importante Ajuda pra caramba E vou ver o que que tá acontecendo De bizarro nessa jornada aqui Então se alguém viu alguma coisa de estranha Durante o episódio Já comenta aí Porque eu já vou tá dando uma olhada Nessas partes Às vezes eu passo por algumas coisas E não reparo direito Mas valeu todo mundo aí Bora deixar o apoio Que é muito importante Se não for inscrito Se inscreva E se você não me segue no Twitter Me siga lá Pra ficar por dentro de todas as novidades Por enquanto é só A gente vai no Nesta E nos falamos Nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho